Seria bom, hein? Seria bom se o Atlético tivesse vencido e não o Nilce. Como você falou, Lino, Belete, resultado espetacular para quem joga com o mando de campo. 2 a 0, fez 2, não levou nenhum gol, quer dizer, complica muito a situação do Atlético. Complica muito, Luiz. Boa noite, amigos. E foi justo o resultado. Jogou melhor o time argentino, o Atlético não conseguiu se encontrar em campo, teve poucas ocasiões, realmente o time argentino teve muito mais oportunidades, sai com um bom resultado. E num jogo como esse, no primeiro tempo, o Bernardo teve uma chance claríssima, cara a cara com o goleiro, o Guzmán não marcou. E aí, esse tipo de lance, normalmente, acaba fazendo muita falta. Faz a diferença porque o Atlético não estava bem na partida, conseguiu num contra-ataque, num passe do Ronaldinho com o Bernardo, criar essa ocasião, que não conseguiu concluir, mas a partir daí só deu o Nilce Old Boys. Agora no Sport TV News, você acompanha os melhores momentos da vitória do Nilce, 2 a 0 em cima do Atlético, repetindo o placar do Olimpia ontem. E ontem, o Olimpia fez 2 a 0 no Independiente e Santa Fé. Belete, a tática do Atlético, a situação que o Atlético armou ou sofreu, uma tremenda pressão no início do jogo, era esperada? Era esperada. A torcida jogou junto, né? A gente viu um ambiente bastante legal pro time da casa, porque não teve violência, a torcida fez a sua festa, ajudou bastante a equipe, ajudou a pressionar o Atlético Mineiro aqui, e conseguiram o que queriam. O Atlético Mineiro não mudou seu esquema de jogo, mesmo com os 4 jogadores ofensivos, Tardelli, Jô Bernard e o Ronaldinho vindo de trás. Foi um time que ajudou bastante na marcação, mas não o suficiente. Deixou alguns espaços, principalmente no meio campo, ali no setor defensivo do Atlético Mineiro, foi onde o Nilce encontrava espaços pra armar a jogada. Esse quarteto ofensivo do Atlético ajudava pouco a marcar no setor defensivo, só marcava a pressão. Depois não acompanhava os jogadores do Nilce, foi onde saíram as boas jogadas, e criaram muitas oportunidades de gol mesmo, Luiz. Foram muitas chances que o time argentino criou, até o goleiro Vitor fez algumas grandes defesas, mas realmente o time da casa mandou na partida. Finalizou muito mais, teve muito mais tempo de posse de bola, teve uma posse de bola espanhola, Juliano Velletti. No primeiro tempo, sim, né? Passando de 80%, a gente viu no primeiro gol aí, uma bola rebatida depois de um escanteio, em que ela foi tirada da área. O lance parecia até meio perdido, tanto é que o Max Rodrigues fica lamentando quando ele finaliza, a bola pega na defesa, volta e ele recabeceia completamente livre. Recebe livre, recabeceia livre pra fazer um a zero. Que vem um erro comum no futebol. A hora que a bola sai da área, todo mundo só fica olhando a bola. Os jogadores de defesa deviam buscar alguém dentro da área pra marcar. Não aconteceu, Max Rodrigues conseguiu definir a jogada, e definiu bem no contrapé do Vitor. E aí o jogo ainda tinha muito tempo pela frente, e ficou complicado pro Atlético, porque partia pra cima, buscava o empate, ou se preocupava em não sofrer um segundo. Eles não conseguiram se reencontrar em campo, na verdade. Esse lance aí não é dificílimo, né? O Jô parece estar um pouquinho à frente, parece que sim, o tronco à frente. Pro Bandeira fica mais fácil ver o uniforme branco do Atlético Mineiro ali como base, em vez do pé do jogador argentino. Mas essa foi a única chance. E nesse segundo gol de falta, em que o jogador argentino bate por fora da barreira, né Luiz? É o lance onde a barreira está mal armada realmente. O goleiro tem que colocar ali mais ou menos um ou dois jogadores daquele lado, pra ele não se preocupar com isso. Mas o jogador argentino tirou o proveito de que a barreira não foi bem armada, chutou a bola por ali, e chutou bem. Lino, na sua opinião, o Jô estava impedido? É difícil de você dar opinião quando você tem a máquina pra mostrar ali, né? É indiscutível que é um pé dando condição pra ele. Só que a argumentação do Belete é corretíssima. O uniforme branco chama atenção. A movimentação dos jogadores. É lindo você fazer um quadro como a gente fez, e pintar onde está o pé do um, o posicionamento do outro, tal. É simples. Agora, em movimento, o jogador de branco passando aquele pezinho no fundo, não tem desculpa. Não estava. O gol era legal. Pelo que a gente viu da câmera congelada ali, era legal.